Eu vou vocalizar para vocês o mantra RUN, eu vou vocalizar três vezes para que você possa efetivamente, caso queira a partir das práticas ou do Rata Yoga, do Raja Yoga, praticar a parte de mantras, você ter uma visão como é feito, como é praticado e lembre-se de uma coisa, antes de qualquer prática ou antes de tentar interagir com a estrutura sutil dos chakras, lembre-se sempre, inspiração, inspiração, só pelas narinas, calma, tranquila, serena, suave, nunca respiração pela via oral. Eu vou fazer para vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você entoar esta vibração. Vibração do mantra OM, você vai perceber que a vibração ocorre na região umbilical, na parte de dentro. E é uma coisa muito leve, muito sutil, que te dá uma sensação de alegria, uma sensação de felicidade, uma sensação de bem-estar. Eu diria que quando você pratica muitas vezes, além de te trazer um equilíbrio profundo, te dá também uma sensação de um êxtase, alguma coisa indescritível. É isto de forma geral. Quando nós falamos em práticas para estimular, para ativar chakras, ou até mesmo para despertar chakras adormecidos ou semi-adormecidos, nós usamos elementos, recursos ou do Hatha Yoga ou do Hatha Yoga. Para você que está aí nos vendo aqui no Terceira Visão, na TV Mundo, o ideal é começar com práticas muito seguras do Hatha Yoga. Começar com o básico para principiantes. É o melhor caminho, não há contra-indicações, ponderação, moderação, bom senso. Hoje vocês vão ver, mais uma vez, nesta série de programas sobre os chakras, nós estamos tratando sobre o Cidade das Joias, o Manipura, o Umbilical, vocês vão ver a professora Tatiana e Carolina fazer um asana acompanhado de um pranayama, depois o aperfeiçoamento do asana se transformando em um mudra também acompanhado de pranayama, que atua diretamente sobre este chakra ubilical que fica nesta região próxima ao umbigo, na região onde está o aparelho digestivo. A professora Tatiana vai fazer para vocês, num primeiro momento, padahastasana, postura dos pés com as mãos, de uma forma muito suave, muito tranquila, inspirando e respirando somente pelas narinas, sukha pranayama, para que vocês possam entender. Notem que exatamente o fechamento, a compreensão, a compressão, tanto fisiológica quanto sutil, que vai fazer com que se estimule as redes sutis de nades e de movimento do vórtice deste chakra, desta região. Ela vai fazer para vocês verem. Como vocês podem notar, o exercício é de fácil execução, não exige nenhum tipo de força, de esforço, mas muito mais uma atividade interior, de concentração e se voltar para o interior profundamente e desenvolver a prática com muita tranquilidade, com muito equilíbrio. E esse fechamento, essa dobradura, que vai lá na região abdominal como um todo, com todo este plexo, que vai fazer com que se estimule, que se trabalhe não só o chakra, como também os seus nades. Os nades, como eu disse em programas anteriores, são os mesmos equivalentes aos meridianos da medicina chinesa, da cultura chinesa. Ela está na postura, agora ela vai evoluir para o Tita Padra Rastra Mudrasana, ela vai ficar na ponta dos pés, que estira, estica muito mais, não só a estrutura sutil do chakra, mas também a estrutura sutil dos nades ou paralelamente, para entenderem melhor, dos meridianos. Nesse ponto, vai mexer muito com a somatologia emocional, com a somatologia nervosa, com a somatologia psicológica. Agora ela vai subir com muita suavidade também. Ela vai fechar com muita suavidade. Muito obrigado, muito obrigado professora. Eu queria encerrar esta série especial de hoje, com o Chakra Manipura, Cidade das Joias, que vocês veem aqui nesta imagem da Índia, dizendo para vocês da importância desse conhecimento especial, da compreensão desse conhecimento especial, como ele pode interagir na sua vida, trazendo benefícios, tanto para a tua saúde física, quanto para a tua saúde sutil. E não há nada que obste, não há nada que impeça você de praticar o Hatha Yoga, o Raja Yoga, duas vezes por semana, com tranquilidade, com serenidade, para tentar buscar esse equilíbrio interior, que se reflete em benefícios, não só na somatologia emocional, nervosa e psicológica, mas também na parte biológica, anatômica, sinesiológica. São coisas simples e fáceis. E aguardo vocês no próximo programa. Obrigado a todos. 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 Obrigado a todos.